Com 28 anos na teta mamando como deputado, 4 anos como presidente, 32 anos mamando, mas ele caiu por terra, ele caiu por terra, ele destruiu o povo, mas Lula voltou e a fome caiu por terra. Lula é o projeto de Deus que deu certo, vai ajudar os grandes, vai ajudar os pequenos, vai ajudar os ricos e vai ajudar os pobres. É Lula o maior presidente do Brasil e aquela coisa ruim caiu por terra, agora é Lula. Foi, caiu por terra, agora nós estamos nos tempos de Lula, 3 carrinhos, um pra carne, um pra compra e um pra legumes, ô Lula, a fome nunca mais. E agora em setembro vai entrar o grosso, vai entrar o grosso. Ele falou que no governo dele, quer encerrar o governo, feliz, vendo o povo almoçar, jantar e tomar café. Olha a situação, querido, agora é só os carrinhos tudo parados, é só na saculinha. E esse dezembro, eu estou preocupado, o que é que o povo vai comer, picanha nem se fala, nem ovo, nem nada. Ei, gente, ei, Lula. Bota pra atorão. E aí E aí E aí